Legal, estamos de volta, meu convidado de hoje aqui no Sexta Flora, esse cara feríssimo, ministro de louvor, muito abençoado, Júlio Vasconcelos. Júlio, me fala um ponto de música, a gente está com o seu clipe rodando graça, né? Esse CD maravilhoso, que foi gravado lá na América, eu me lembro das imagens, tipo num deck assim, tal, de barquinhas e tal. Me fala assim, desse processo de composição, a gente até em off estava conversando sobre isso. Uma coisa que você tem experimentado, que talvez não seja tão antiga na sua vida, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, existe uma fórmula, a gente está falando sobre isso, né? Às vezes tem pessoas que querem compor, né? Que querem exalar aquilo que Deus tem ministrado nos seus corações, através das canções. E às vezes falta um iniciar, né? Falta um start. Às vezes é uma coisa, parece um paradigma de você ser quebrado, né? Fala um pouco dessa tua experiência em compor e o que Deus tem feito na sua vida, através das composições. Então, pra mim, é o que você disse, é um pouco recente isso, né? Eu compus, acho que gravei o meu primeiro CD, foi em 2006, agora recente. E eu me lembro quando Deus tinha colocado no meu coração e eu entendi que já estava indo pra esse caminho, que gravar, fui ministro de louvor por mais de 10 anos, na igreja local lá, igreja brasileira nos cultos à noite, igreja americana nos cultos pela manhã. Então, e depois quando Deus começou a colocar no meu coração que era mais pra esse caminho aí, eu ia gravar e etc, eu comecei a pedir a Deus. Eu me lembro de ter entrado no meu quarto e orado a Deus, Senhor, então isso é teu, eu quero, eu quero compor, eu quero falar, eu quero isso, enfim, eu queria realmente, eu precisava de estar lá, né, fazendo pra esse projeto. E me lembro de uma primeira composição que eu fiz e foi quando eu entendi, opa! É por aqui. É por aqui que Deus começou a derramar no meu coração. Eu fui almoçar, mas eu estava sozinho e tal, muito rápido, porque eu tinha que voltar pro escritório. E no almoço ali, vi num restaurante onde tinha vários televisores, assim, e olhando pras outras mesas, pras outras pessoas no restaurante, eles estavam vidrados, assim, na programação, nos televisores, assim, do restaurante. E logo no meu coração veio, eles estão maravilhados. E veio, em inglês, assim, porque é uma influência musical lá, né, de Hillsong, de outros, de Integrity Music, vários outros lá, veio e eles estão maravilhados com isso, eu sei, amei. Aí, eu entendi que, opa, coisa linda, isso é o que a gente sente por Jesus, a gente, né, fiquei, assim, logo querendo sair, fui, passei no escritório, fui pra casa e tal, subi pro meu quarto, peguei o violão e comecei lá a tentar escrever algo, começava a fazer isso e tal. E Deus foi tão lindo, assim, tão generoso comigo, me favoreceu de tal forma que essa primeira canção, quando eu mostrei e tal, o Ron Quenolli gravou. É meio que uma chancela, né, muito legal. É, eu falei, uau! E isso começou, né, porque no meu coração estava esse amaze, né, maravilhado e tal, e começou e surgiu essa canção, né. I'm amazed by you, Lord, amazed by who you are, amazed by what you've done for me. E mostrei pra ele e tal, ele gostou muito isso, até depois, então eu falei, por que que você não encaixa aqui essa parte C e tal? Falei, opa, parceiro de composição, da primeira canção, muito legal. E Deus, assim, eu não entendia que eu podia, não sabia que eu podia compor. E disso, óbvio, eu comecei a tentar descobrir qual que é a fórmula de composição, né, como que eu faço, porque a minha experiência tem sido essa aqui, e eu tenho ido por esse caminho, mas tenho tentado alguma coisa ou outra, ou até mesmo, eu comprei um livro ou outro, comecei a ler, comprei composições e vi um dos livros, não me lembro o título, mas eu vi que, e ele dizia que a gente pode estar tirando, ou depois que construir uma música, você desmonta a música e você começa a identificar elementos daquela composição. Entendi. E isso é interessante, que se você pega uma, duas, três, outras músicas, você começa a desmontar o que tem ali, e você começa a identificar, olha, esses elementos aqui, tem aqui também, tem aqui também, né. Então, eu tô tentando descobrir como é que é, mas tem aqui... Tem o quê de... Tem essa frase, é uma frase do Tom Jolim, tem um quê grande de transpiração, né. Ele diz que é 10% inspiração e 90% transpiração, que é o esforço, a racionalidade do se dedicar, passar tempo nisso, persistir, às vezes de canções que você demora pra poder sair alguma coisa. Tem a inspiração de Deus, devem ter algumas que saem mais rápidas, mas tem umas que tem uma labuta, um trabalho, um desenvolver ali racional, né. Tive canções que não tive nem tempo de pensar, se eu terminei a canção, um, dois, três. Já foi. Eu até parei, eu falei, não, não vou nem nem ser, tá? E pra mim, tá ótimo, tá lindo. Fiz uma canção até mesmo a... Eu gravei num trabalho meu, mas a Raquel Malafaia gravou. Aham, bacana. Eu tava na sala em casa e tocando. Tu és bem-vindo neste lugar Viemos te adorar Viemos te adorar Dedicamos este momento a estas canções É sempre uma alegria a gente estar junto, a gente estar caminhando pro final, mas eu queria que você deixasse uma palavra pros ministros. Eu sempre vejo em ti, Jô, assim, uma coisa do Senhor, assim, em relação a tua capacidade de ministrar, de liderar equipes. Eu já vi você ministrando com uma equipe bem bacana, uma maturidade do teu ministério. E eu acho bacana sempre uma palavra tua em relação a essa galera nossa que tá nos assistindo, que quer se envolver, né, que quer se, de alguma forma, colocar sua vida à disposição do Senhor. E tem uma série de enfrentamentos profissionais, em relação ao chamado, em relação à liderança. Sinta-se à vontade. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E eu agradeço, obrigado pelo convite, obrigado por nos receber. Sempre. Com esse carinho todo, essa simpatia toda do link aí. Sempre, sempre. Onde vou, pessoas falam, você vai estar no link lá, eu já vi, mande um abraço ali. Legal, legal. Obrigado. Eu que agradeço. E pra aqueles que nos assistem aqui, e sabem que tem um chamado, você sabe que você tem um chamado, né. E você, às vezes, talvez fique esperando a oportunidade. Olha, Deus já, quando te escolheu, quando te separou, quando te chamou, Ele não estava enganado. Ele não precisa de economia, está bem ou está ruim. Ele não precisa de outro favor, porque Ele é soberano. Então, vá na força do Senhor. Você entende que você foi chamado, você sabe, você tem no seu coração, você tem essa certeza. E o Senhor tem algo além do que você tá entendendo hoje. A revelação de Deus na nossa vida é progressiva. E à medida que nos colocamos à disposição, à medida que realmente nos doamos mais, Deus vai nos revelando e vai abrindo portas. E eu tenho vivido coisas que nem imaginava que viveria. E assim o Senhor faz na sua vida também. Então, vá na força do Senhor. Não tenha medo. A palavra do Deus diz assim, Ele não nos deu o espírito de medo. Não tenha medo. Seja ousado em Deus. Tudo em você, nos seus planos, o que você fizer, como você é. Tudo que seja apontando pro nosso Rei, Senhor Jesus. E Ele vai se promover. Se quando tentamos nos promover, é perigoso essa coisa. E quando achamos que queremos uma coisa, ou tentamos nos promover, forçando barras, é perigoso isso. Mas quando Deus promove, é glorioso. E Ele tem um caminho glorioso pra você. Então, vá na força do Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe muito. A gente vai com mais musicalidade desse cara feríssima. Joey Vasconcelos. Super valeu, Ió. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. A gente fica muito grato. Agradecer a Graça Music e a pessoa do Joey Vasconcelos. E carinhosamente, de uma forma muito gentil, esteve aqui com a gente, batendo esse papo. Um cara muito fera, que tem uma compreensão de liderança de louvor muito bacana. E a gente ficou muito feliz. Espero que você tenha gostado também. Escreva pra gente, dizendo que gostou, que quer ver de novo e tal. Mande seu comentário. A gente sempre fica muito feliz com a sua participação. Obrigado, de verdade, pela sua companhia, pela sua sintonia aqui na Boas Novas e no nosso Galeria Clip. Sabe a sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente fica com uma canção, mais uma canção do Joey Vasconcelos. Uma coisa que me traz a lembrança desse bate-papo é essa coisa de envolvimento de vida devocional através de composições. A gente percebeu no papo que o Joey começou, isso há pouco tempo, um cara que tem muitos anos de carreira, mas que de repente começou a se envolver com isso há pouco tempo. É sempre hora boa, está sempre na hora certa, essa é a hora de você começar a ter uma vida devocional das quais Deus possa te dar canções, te dar letras, proesias, contemplações, reflexões acerca da sua palavra. É uma questão de você dar o primeiro passo, dar o start, colocar diante do Senhor. Viram no testemunho dele, né? Almoçando assim, vendo um lance de uma TV e tal, aquilo trouxe a atenção para que Deus pudesse falar com ele. Deus pode falar contigo também e através da tua vida devocional começar a trazer coisas novas para você, que você possa desfrutar disso. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Quando fraco, forte sou em ti, quão maravilhosa graça me alcançou, e com poder, me libertou, me faz cantar, me amanecer, me faz viver. Tua graça, sim, me basta graça. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.